Senta, Bela, que legal! Depois a tia vai fazer uma surpresa pra vocês, tá? Amanhã, vamos então começar a nossa olhinha com a oração. Vamos fechar os olhinhos e preparar a mãozinha assim, ó. Isso, repetindo com a tia Jo. Querido papai do céu. Querido papai do céu. Te agradecemos. Te agradecemos. Por esse dia de aula. Por esse dia de aula. Abençoe a nossa escola. Abençoe a nossa escola. E a nossa turminha. E a nossa turminha. Amém! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde pra você. E a paz de Deus contigo esteja. Boa tarde pra você. Muito bem. Quem é que está contente aí? Levanta a mão e diga eu. Eu! E só a Laura? E só a Laura? E gente? Só a Laura tá feliz. Ah, Isabela. Maria Alice. Então vamos lá? Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, é mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Faz barulho com o pé. Isso! Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, grite. Desculpa. Se você está contente, derrisadas. Que gargalhada gostosa Se você está contente Dê risadas Se você está contente E quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Dê risada Isso Muito bem, todo mundo animado Mas se você está contente Grite viva Isso Se você está contente Grite viva Muito bem Se você está contente E quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Grite viva Nossa, como essa galerinha Hoje está animada Gostei Então te parabéns Agora Tia Jo vai mostrar pra vocês O nosso calendário Estamos no mês de março E hoje é dia Quem sabe esse numerozinho aqui Dois Muito bem Hoje é dia Dois De março E o dia da semana Ontem foi segunda E hoje é Dia de sol Dia de sol Ah, tá sol A tia já já vai chegando a janelinha Tá bom Tá bom Então vamos pra janelinha Então Hoje está Tá sol aí na casa Perto da casa de vocês Aham Ah, então a janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Quando o sol está aparecendo Fechou? Abriu Fechou, abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou E o dia da semana Ontem foi segunda Hoje é Terça-feira Oi, Maria Alice Eu quero fechou Entrando na casa Ah, já, já Vamos cantar depois do lanchinho então Combinado? Vamos cantar então? Aham Ah, então tá bom Combinado, hein, Maria Alice Lembra a tia Jo, hein Me ajuda, hein Não deixa de esquecer, não Então, meus amores Agora vamos cantar a musiquinha da semana Hoje é terça-feira Dia de alegria Levanta os braços Estica bem o braço Vamos lá, hein Cantemos felizes A canção do dia Hoje é terça-feira Dia de alegria Ai, que lindo Muito bem E olha só, meus amores Vocês já viram Que quem está aqui hoje É a dona Abelhinha Como é que canta a musiquinha da abelhinha? Cadê a sua, Isabela? Pode mostrar Vamos lá Como é que tá a abelhinha? A, a, a Faz a abelhinha A, a, a Faz a abelhinha Produzindo mel Na sua colmeinha Produzindo mel Na sua colmeinha A, a, a Faz a abelhinha A, a, a Faz a abelhinha Produzindo mel Na sua colmeinha Produzindo mel Na sua colmeinha E qual o nome da letrinha A? Da abelhinha Desculpa Qual o nome da letrinha da abelhinha? Ela tá aqui atrás Oi? Qual o nome? A A Olha quem tá aqui atrás da tia Ju É a letrinha? A 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 Dona abelha A abelhinha vai começar Subiu Parou Voltou Fechou E fez a perninha Agora A tia vai fazer o movimento Da outra roupinha Da letrinha A Tem o A minúsculo Que é o menor E tem aquela que é a maior A A Maiúsculo Da Alice Olha aqui o A Maiúsculo É né Maria Alice Né Alice Maria Alice Então vamos fazer o movimento da letrinha A Maiúscula com a tia Ju Vamos lá Ó A abelhinha vai começar daqui Ó Fez a curva Desceu Subiu Parou um pouquinho Desceu E fez a Perninha Muito bem E vocês em casa Agora vamos treinar Quem não Alguém tá com o livrinho Já nas mãos Quem não tiver com o livrinho Vamos treinar Numa folhinha solta Tá O importante é treinar A letrinha O Hoje Tá Tá Quem não tá com o livrinho Pode pegar uma folhinha Tá E vamos treinar Tá bom Página 24 Máginas 24 Máginas 24 Quem ainda não está com o livrinho Não tem problema Pode pegar uma folhinha Pra treinar Deixa a tia pegar um livrinho aqui Tá Já tô voltando Pode pegar uma folhinha Deixa a tia 꽃 Passe Oxi Metrat 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 Não Eu vou ter do que Essa E outra Deixado Deixado Sim Faz Sim. Vai fazer a bolinha. A bolinha, a bolinha. Oi, turminha. Voltei. Ó, vou pegar o olhinho aqui pra vocês, ó. Mágina 24. Fred, ajudei a mamãe, tá? Ai, que legal. Ó, a tia Jo vai fazer um movimento com vocês igual a setinha, ó. Vou fazer aqui com o dedinho. De novo. Subiu. Parou, volta. Fechou. E faz a perninha. Vamos lá? Vamos fazer a letrinha A minúscula. Enquanto vocês vão fazendo, a tia Jo vai treinando aqui com os amiguinhos da sala, tá bom? Já, já eu volto, tá? Faz bem devagarinho. Parabéns. 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 Agora vai, pode ir lá. Mãe, eu faço uma palma aí. Vai, já fez... Já, já... Eu já... Eu já bem... Linha na medimento! É o céu! Parou, parou. Parou, deixou a mamãe apagada. Você sabe como que é? Subiu, parou. Voltou, encontrou, desculpou a perninha. Deixa eu borracha ainda. Vai devagar, só fazer devagar. Vamos ver se eu encontro rápido. Agora é. Obrigada. Fecha atenção, depois você conta. Não vai errar. Opa. Fecha a perninha. Ok. Fechou. 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 Oi, meus amores! E aí, estão treinando a letrinha A? Eu vim ver vocês um pouquinho. Que legal! Vocês já terminaram? Já terminou? Meu Deus! Vocês são rápidas! Que lindo, Laura! Parabéns! Fez o movimento certinho do A? Sim! Hoje eu já soube! Oi, Maria Alice! Mostra o seu! Eu já soube! Ah, tá bom! Mostra o seu, então! Isabela, que lindo! Muito bem, Isabela! Arrasou também! Maria Alice! Muito bom! Levanta um pouquinho a... O livro, Maria Alice, pra Tia Jô ver. Ai, que lindo! Vocês arrasaram, meninas! Muito bem! Isso aí! Isso aí! Ó, a Tia Jô já volta, tá? Tô terminando aqui, já vou voltar aí, tá? Tia Jô! E aí! Tia Jô! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Eu vou fazer a letra A Voltei E aí, menina Vamos fazer o desenho De alguns objetos Que iniciam com a letra A O nomezinho começa com a letra A Oi Oi, Madonelle Você já desenhou Conta para a tia Jo, Emanuele O que você desenhou Fez o que? Ah, fez a abelha Muito bem Mas olha só Não é só o nomezinho da abelha Que inicia com a letrinha A Não, tem mais Pergunta a mamãe O papai Quem estiver em casa com vocês Fecha ajuda Pede ajuda Vamos lá Vamos desenhar o que começa com a letrinha A Enquanto vocês perguntam em casa e desenham A tia Jo vai voltar, tá? Já, já Faz as frutinhas Faz as frutinhas Faz as frutinhas dentro da água Entendeu? Entendeu? A árvore O anel A árvore com o anel. Cadê o anel? Letra A, mas você vem de cabeça pra baixo. Isso. Agora pra cá, sim. Olha! Letra E de Manoel. Ah, é isso! Que linda! Depois você mostra aqui o que você fez. O O, a letra I. Qual é a letra I? Isso, tem um binguinho assim no meio. E o U. Fazer o U. O U? Tá, mas só que a gente tá estudando só a letra A. Tá? Só a letra A hoje. Isso, A. A pernilha, 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 a pernilha. Esse é o A pernilha. Anel. Anel. Fazer o anel. Fazer o anel. Fazer o anel bem bonito. Fazer o anel. Fazer o anel. Obrigada. E aí, eu também. Mas hoje eu tô falando da água. Oi, fala. Olá, meninas. E aí? Já conseguiram descobrir mais coisas que tinham para reclamar? Oi, Emanuele. Oi, Emanuele. O que você descobriu mais, Emanuele, além da abelhinha? Olha, que legal, Emanuele. Agora é Isabela. Fala aí, Isabela. Olha, Isabela, descobriu um monte de coisas. Conta pra tia, Jo. O que você descobriu? Um anel. Uma árvore. Ih, a árvore. Uma árvore. Muito bem, Isabela. Ah, muito bem, Isabela. Descobriu um monte de coisas que iniciam com a letrinha A. Muito bem. Agora é a vez da Maria Alice. Cada dia, cada hora é um. Então, você vai se ver. A água, Isabela. A de água. Legal, legal. Fala, Maria Alice. Espera aí que a sua câmera travou um pouquinho. É a Lourinha. E o nome é Maria. Ai, Maria Alice. Parabéns. Muito bem. Agora vamos esperar a Laurinha. Se a Laurinha crescer aí pra perguntar a ela. Oi, Laura. Oi, Laura. Pode mudar os desenhos. O que vocês fizeram, tá bom? Fala aí, Laura. Conta pra você, a Laurinha. O que você descobriu? Eu fiz uma arara e ficou muito bom. Arara, uau. Ó, muito bem. Mas o que? Você descobriu outra coisa que inicia com a A? Avião. Olha quanta coisa que começa com a letrinha A. Não, eu fiz um anel aqui. Ah, o anel. Muito bem. Meninas, vocês arrasaram, hein? Palma pra essa turminha. Isso aí. Adorei, hein? Agora vocês podem pintar o desenho de vocês, tá bom? Capricha na pinturinha, tá? Tá bom? Pode pintar os desenhos que vocês fizeram. Vocês estão de parabéns. Isso aí. Tô lendo aprendendo. De nada, meu amor. De nada. Já, já tinha a volta, tá? Eu vou continuar dando atividade aqui na sala. Enquanto vocês pintam. Não sai daí não, hein? Não sai daí não, hein? Vai letrar. Olha lá, viu? Faz a letrar. Ah, vai letrar aqui, ó. Não sai daí não. Tá. Tá. Não sai daí não, hein? Tá. 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 Obrigado. 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 Beleza. Minhas lindonas Aqui é a Tia Jô Olha, eu tenho uma surpresa pra vocês Vamos guardar a folhinha Vamos ouvir a Tia Jô Rapidinho, rapidinho Vamos guardar a folhinha Porque vocês sabem quem chegou aqui na sala? Tia Amanda Vou deixar ela agora um pouquinho com vocês Já volto Oi, Tia Oi, Emanuele Lindo Depois a gente vai ver, tá? Agora vamos com a Tia Amanda Guarda o desenho Boa tarde, meus amores Boa tarde Tudo bem com vocês? Sim Que legal que tá tudo bem Vamos fazer assim Quem tá aqui na sala Vai deixar o brinquedinho de lado E depois a gente pega o brinquedinho pra brincar Tá bom? Tá? E vocês aí de casa Que não tão brinquedinho Ai, não Então, presta atenção na Tia Amanda A gente vai cantar a musiquinha do Boa Tarde Vamos cantar? Batendo palminha com a Tia Amanda Boa Tarde, amiguinhos Como vai? Boa Tarde, amiguinhos Como vai? Boa Tarde, amiguinhos Vamos todos brincar? Boa Tarde, amiguinhos Como vai? Tudo? Boa Ai, que delícia Ó Deixa eu botar essa cadeira aqui pra cá Acho que é melhor pra te chamar Eu quero ver Quem vai saber Proplicar dessa brincadeira Ó Senta aí Quem tá em casa Pede a mamãe um copinho de plástico Pede a mamãe aí Um copinho de plástico E uma tampinha de garrafa Quem não tiver tampinha de garrafa Só um minutinho Quem não tiver tampinha de garrafa Pode fazer uma bolinha de papel Bolinha de papel Tá? É legal? Então, pera aí que a tia vai pegar aqui um negócio O que é, filha? O que é, filha? O que é, filha? O que é, filha? O papel Oi, filha Oi, fala Oi, a tia Amanda Ai, que lindo Ó Eu vou chamar um de cada vez Pra vir Um de cada vez E vai fazer assim, ó Ó A tia Amanda vai pegar Só um minutinho Vai fazer assim Essa tampinha vai ter que cair dentro do copinho Tá? Então vai ser assim, ó Ó Ó A tia conseguiu colocar Será que vocês vão conseguir botar a tampinha dentro do copo? Será? Deixa a tia, vai ver se eles conseguem Tenta arrumar um copinho Uma tampinha Ah, tia, eu não tenho tampinha de garrafa Pode ser bolinha de papel? Pode ser bolinha de papel, tá? Então, ó Quem tá com o copinho aí de casa Faz com a tia Amanda, ó Um, dois, três E já E vai pegar Um, dois, três Um, dois, três E... Vem cá, vocês Não, não, não Vem você, Ani Não, não, não fica essa mão Porque tá ocupada Cotinha Oi, fala aí Ai Você conseguiu? Cotinha Manu, Manu Não fica essa mão na tia Ô Ai, conseguiu Vai, tenta fazer Aí você vai ficar Joga a tampinha pra cima E pega Uma mãozinha só Assim, peraí Joga pra cima Ah Tanta de novo Vai, joga pra cima e pega Tem que jogar alto Joga alto Vai ver Agora deixa a amiguinha Tereza Vem, Tereza Tenta lá Vai lá Aqui, dá a mãozinha pra tia Esfrega uma na outra Aqui, vem, Tereza Ih, pô Pega a tampinha aí, Tereza O que você quer fazer aí? Vai Joga pra cima e pega Joga, Tereza Joga Ih Ih Ó Ó Ó É muito? Ai, joguei muito Ó Com você Ô Só um minutinho Ó Ó Senta lá, Tere Ó Ó Quero ver se você vai conseguir Ó Os amigos aqui estão tentando, tá? Ó Bota a tampinha aqui Não Ih Peraí que a tia não botar Ó Tá Vai, estraga uma na outra Vem cá você, amiga Vem cá Não, você já foi Ela Ela Vocês estão tentando aí? Tia, tá vendo Isabela Vem, amiga Ai Ai, caiu tudo Segura Ó Traga o pacinho Ih Caiu Ó É pra treinar Vem cá Pra botar o álcool Vem cá Vem cá Vem cá Você, amiga Conseguiu? Eu tô vendo Tem gente tentando aí Muito bem Ó Ó Os da sala também estão tentando, tá? Os da sala Vai Joga pra cima E pega pro topo Vai Joga a tampinha pra cima Ih Tem que jogar alto Ó Tem que tirar Eu 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 E Não desisto Uma hora Eu consegui Vem, Nátaly Peraí Vem cá Vem, Nátaly Vem, Nátaly Vocês estão tentando? Até o papai e a mamãe estão brincando Que legal Muito bem Dá pra brincar com o mundo Vem, Nátaly Peraí, Nátaly Peraí, Nátaly Oi, papai Eu não consegui Não tem problema Tá? A tia vai ensinar o mais fácil Vai, Nátaly Vai, Nátaly Não tem problema Não tem problema Se nós sentou É pra gente brincar um pouquinho Trabalhar a tensão, né? Olha só A tia vai ter mais uma brincadeira pra vocês Tá? Mais uma brincadeira Ó Vou mostrar Uma brincadeira pra vocês Peraí Vai colocar o copinho Vai colocar o copinho Em cima Olha pra tia Amanda aqui, ó Alô? Aqui a tia Amanda Vai colocar o copinho E vai ter que dar, ó Empurrar Deixa eu só mostrar aqui Pro discurso Ó O vento tá derrubando A gente tem Ó Tem que, ó Derrubar o copinho Com o peteleco, ó Ó Tem que derrubar Será que vocês vão conseguir? Tá Se não conseguir Ah lá Obrigada Tereza Vou mostrar de novo Vou mostrar de novo, ó Ó Ó Viu? Derrubei Ó Deixa eu tentar Ó O copinho de vocês tem que dar um peteleco mais forte Tem que dar um peteleco mais pesadinho Tá? Tá Penteleco Oi filha Oi filha Aê Oi filha 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 Pronto Quem conseguiu aí derrubar o filha Conseguiu acertar o papinho Conseguiu Tinha Vai 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 A Bela tá cantando A menina tá cantando Senta lá Ah você quer cantar de novo? Então tira Ah tá deixa aí Vai Vai Deixa Deixa Eu tô vendo lá A tia tem que fazer aqui olha aí Não Ajetou Ajetou Vem 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 cá amiga Passar o alquinho Aqui ó Eu sei Aqui ó Tira 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 Aqui Desse lá de cá Desse lá de cá Vai 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 Não é esse mais não É esse aqui agora ó Ó Viu Vai Vem 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 Muito bem Ó Os coleguinhas de casa também estão tentando tá Senta lá Vem você Vem você Vem aqui Vem aqui Senta amiga Vem Deixa eu ver Que tá conseguindo Juliana Melo Juliana Melo Tá conseguindo Vem Vem Tá tentando aí Alguém Desistiu Vai Tenta mais uma vez Não existe não Vamos lá Aqui Ai Conseguiu Já conseguiu Vem Nátaly Vem Nátaly Vem Vou ver se você é esperto Vai Faz aí Outra fora Toma aqui Deixa eu ver aqui Vou ver aqui É a minha Pega de cá 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 Canta Pega de cá Agora nós vamos cantar uma música Ó Todo mundo em pé Todo mundo em pé com a tia Amanda Todo mundo em pé com a tia Amanda Pronto Nós vamos cantar e dançar agora, tá? Então, por favor, Nathalie, Nathalie, não, não é para mexer com ela. Vamos lá, agora vamos cantar. Balança para lá, balança para cá. Agora mexe a cabeça. Ih, peraí que eles não estão me vendo não. Vamos lá. Balança para lá. Todo mundo, cada um no seu lugar. Balança para cá. Agora mexe a cabeça. Agora mexe o corpinho. Mexe o ombrinho, mexe o ombrinho. Balança o corpo todo. Balança, balança. Balança o corpo todo. Estata! Nossa! Balança, balança. Balança, balança. De novo, hein? Balança para lá. Balança, olha tudo. Balança para cá. Agora mexe a cabeça. Agora mexe a cabeça. Mexe a do ombrinho. Mexe o pupusão. Mexe o pupusão aí. Balança, 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 balança. Estata! Agora, presta atenção. A gente vai fazer estátua, mas estátua de luta. Está bom? Estátua de luta. Vamos lá. Vamos lá. Agora, a gente vai ter que fazer estátua de luta. Uma pose de luta. Pose de lutador. Boxe. Boxe. Luta de boxe. Caraté. Capoeira. Capoeira tem que fazer a ginga, olha. Capoeira. Tá? Vamos? Tá? Deixa eu falar. A gente vai dançar. A gente vai falar estátua. A gente vai fazer uma pose da luta que a gente vai falar também, tá bom? Vamos lá. Balança para lá. Balança para cá. Agora, vem o pupusão. Agora, mexe a cabeça. Agora, balança para o tonto. Balança, balança. Balança para o tonto. Tonto. Karate. Karate. Pose de karaté. Quem faz karatê? Karatê. Pose de quem faz karatê? Marielis. Karatê, Marielis. Agora, vamos de novo. Vou cantar outra música, hein? Vou cantar outra música, hein? Outra música. Uma pipoca pula dentro da panela. Outra pipoca vem correndo nessa... E fica aquele tremendo falatório. E agora vamos todos... É um tal de... Judô! 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 É um tal de... Plak, 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 plak... Plak, plak... Plak, plak... Plak, plak... Boxe! Gong fu! Ia! Ia! Que mais? Capoeira! Din, din, schi, din, din... Esqui, din, din... Din, 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 din... Din, 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 din... Olha, estão fazendo aqui. Quero ver o que vocês estão fazendo em casa também. Muito bem! Ó! Vamos cantar a musiquinha do Tchau? Cada um no seu lugar. No seu lugar. Tchau. I have to go now. I have to go... Cada um no seu lugar. Canta aí. Vamos cantar, ó. Tchau. Mãozinha pra cima, ó. Tchau. I have to go now. Ai... Todo mundo de cá tem que falar tchau no final, hein? I have to go now. Ih! Tchau! 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 Até semana que vem! Beijo! Abraço! Apertado! Abraço! 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 Juliana! Ellen! Maria Alice! Beijinho! E aí, galerinha Gostaram da aula da tia Amanda? Sim Agora tá na hora da gente lanchar Vamos arrumar a mesinha Ó, não esquece de higienizar as mãos Com álcool Ou vai no banheirinho lá fora Tá? Enquanto vocês arrumam a mesinha A tia Jo vai ajudar os outros coleguinhas aqui E já volta, hein? Tá bom? Todo mundo arrumando a mesinha pro lanche Tá? Já volta, hein? Já volta! Já volta! Tá bom! Tá bom! Obrigado. Obrigado. Amiga. Que? Olha aqui, é qual o seu nome? Que? É qual o seu nome? Maria Alice. Maria Alice? Sim. Onde está o seu lanche? Oi? Onde está a sua comida? Eu não sei não. Que? Ah, um truco. O suco. É o suco de pé. É o maracujá. O meu é de caju. Oi? O meu é de caju. Ah, tá, tá bem. Depois quem te brinca é de brinquedo. Ah, pode ir? Tá. Vou tomar meu pulpo, ó. Pra que a coelha? Eu vou pegar o seu. Não tem nada. Tem nada de frente. Então, eu vou pegar o seu. Hum, dois biscoitos. Ó. Olá, princesas. Ué, já tem gente lanchando? Ih, tô vendo uma coelhinha já lanchando. Tem que orar primeiro, né? Ih, tem uma coelhinha comendo lanche, gente. Ah, eu tô vendo duas coelhinhas já comendo lanche. Oi, tia. Tem que esperar a oração, tá bom? Oi, tia. Oi, Emanuele. Fala, meu amor. Oi, tia. É a sua voz. Oi? Oi, tudo bem? Vamos fazer a oração. Espera um minutinho. Todo mundo junto. A galera aqui e a galera que tá online. Tá? Tem que esperar só um pouquinho, princesa. E aí, lindonas, vamos começar a oração? Vamos, turminha. A mãozinha e os olhinhos fechados. A mãozinha assim, bem fechadinha e os olhinhos. Vamos lá? Isso. Vamos. Papai do céu, muito obrigada pela nossa merendina. Amém. Meu amorzinho. Quero ouvir. Vou comer. A mãozinha e os olhinhos fechados. Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, e crescer. Não fale de boca cheia. É falta. É falta. É falta. Educação. Mas siga. Devagarinho. Não toque. Papel no... Meus amores, ó. Bom lanche pra vocês. Comem bem devagarinho. Três horas e dez minutos, a tia Jo volta. Três horas e dez, a tia Jo vai estar voltando, tá? Enquanto isso, vocês lanchem tudinho aí, tá bom? Beijão, hein? Mas não sai daí, não. Pode fechar a câmera. Tchau. E aí